Vamos lá pessoal, novamente bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Essa é a segunda parte do vídeo, tá? Que eu estou falando sobre a minha nova turbina. Marca dela, ZR, tá? Pode ser bom para uns, ruim para outros. Mas no meu caso, ficou bom, tá? A segunda turbina que utilizamos, tá? Um foi no carro de um amigo e a outra no meu carro. Funcionou bem. Uma das coisas que acontece muito, né? Que as pessoas às vezes condenam a turbina A ou a turbina B. Porque a fuma, porque ela acaba rápido. Nós temos que respeitar, só uma dica, respeitar a configuração da turbina. A turbina que você tem, é para quanto? É para 1.2? É para 1,5 kg? Para 2 kg? Mano, tu tem a turbina de 1,5 kg. Igual que eu tinha, a minha outra 50 era 1,5 kg. Eu andava com 2 kg, 2,5 kg. Não adianta, irmão. A turbina vai morrer. Antes do que é o programado, né? Vamos dizer assim. Antes do esperado. Então, nós temos que respeitar a turbina. Ligou o carro? Não sai igual um maluco, meu irmão. Acelerando, pisando. Vai comer um mancal. Então, liga o carro. Deixa ele aquecer. Sai devagarzinho. O óleo circulou. Chegou na temperatura ideal. Aí você bota para trabalhar. Vai desligar o carro. Tu chega naquele couro, chega naquele ritmo e desliga. Corta o óleo. O irmão diminui a rotação. Respeita. Tanto o repouso, quanto o sair da inércia para o trabalho da turbina. Vai durar mais. E também a pressão de trabalho. Turbina para um quilo? Trabalha com 800, trabalha com 600 gramas. Um quilo e meio? Trabalha com um quilo? Um quilo e duzentos. Turbina dois quilos? Trabalha com um quilo e meio? Um ponto oito. Porque se você trabalhar com ela sempre no limite, sempre na porrada, irmão, a turbina A, turbina B, turbina C, não adianta. Vai dar ruim. Essa turbina, mas é R50, que eu possuo hoje, tem já uns quatro a cinco meses. Cara, não tem uma folga. E olha que já botei para atorar, testei, deu uma remoída, mas sempre respeitando o aquecimento da turbina, o descanso da turbina e a pressão. Hoje, meu carro está dando pico no máximo de um e meio. A turbina, parece que ela é para trabalhar no limite de dois. E vou deixar assim, entendeu? Vou tentar melhorar ele no acerto, deixando ela um pouquinho mais magra. Hoje, eu trabalho com sonda dentro de 80, 83, fica a minha sonda na fase turbo. E está legal, entendeu? Está legal. Então, no meu caso, turbina ZR, para mim ficou bom. Aí vocês se atentam a isso. Pode ter turbina, pode vir com defeito de fabricação, ou pode realmente ser sorte, ou mau uso. Mas, até agora, as duas ZR estão funcionando bem. Então, é somente isso que eu queria compartilhar com vocês. Vamos respeitar o funcionamento da turbina. E se você espancar ela, botar ela para trabalhar acima da pressão, ela vai morrer. Pode ser nove, irmão. Uma semana, pau direto acima da pressão, vai matar ela. Valeu, pessoal.